Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Depois de fazer bonito na abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016, o Brasil fechou com chave de ouro, o maior evento esportivo do mundo. Depois de duas semanas de competições de tirar o fôlego, a cerimônia de encerramento foi uma festa de cores e muita música. Teve frevo, baião, forró e samba antes que a pira olímpica fosse, enfim, apagada. Temos 19 medalhas para comemorar, sendo 7 delas de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Mas além do nosso desempenho olímpico, conquistamos também o reconhecimento internacional. A imprensa internacional repercutiu o encerramento dos Jogos Olímpicos do Rio no domingo. O jornal The New York Times afirmou que depois das Olimpíadas, o Rio mudou e pode até mesmo ter renascido. O francês Le Monde disse que com o fim dos Jogos Olímpicos, o Brasil vira uma página de sua história ao longo da qual demonstrou sua capacidade de organizar o maior evento esportivo do planeta. O Daily Mail do Reino Unido disse que os esportes triunfaram e que os últimos 14 dias trouxeram um festival de mágica e de emoções. O jornal japonês Nikkei publicou o artigo do embaixador brasileiro André Correia do Lago, em que ele destaca que o Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento do hemisfério sul a organizar um evento que une o mundo todo. A rede de televisão do Qatar, Al Jazeera, disse que as Olimpíadas do Rio fecharam com uma cerimônia espetacular. Oito chefes de Estado participaram da cerimônia de encerramento da Rio 2016. Pouco antes, o ministro das Relações Exteriores, José Serra, fez um balanço dos Jogos e disse que o resultado foi positivo para o Brasil. O desempenho agradou bastante, porque é a Olimpíada na qual ganhamos mais medalhas, mais medalhas de ouro e mais ainda, ganhamos a Olimpíada do futebol, que o Brasil, apesar de ser o maior campeão do mundo, nós somos o país que tem mais campeonatos mundiais, não tinha o título das Olimpíadas e hoje e agora passou a ter. Portanto, tudo isso, eu creio, contribuirá para melhorar a autoestima do Brasil e nós bem que estamos precisando disso. E olha, com o encerramento desse ciclo dos Jogos Olímpicos, outro se inicia. São as Paralimpíadas. A partir do dia 7 de setembro, tem mais medalhas vindo por aí e o governo está atento para que tudo ocorra da melhor forma possível. O que eu posso afirmar é que não há nenhuma hipótese de nós termos qualquer tipo de problema na realização dos Jogos Paralímpicos. O Rio de Janeiro, o Brasil, realizaram Jogos Olímpicos extraordinários e irão realizar Jogos Paralímpicos também extraordinários. A Casa Civil da Presidência da República coordena as ações do governo federal nesse monitoramento dos Jogos Paralímpicos e nós estamos absolutamente seguros que tudo está na direção que deveria estar e que, portanto, nós teremos a realização dos Jogos Paralímpicos. O governo tem 10 dias para apresentar o projeto de lei orçamentária para o ano que vem. O repórter Paula Salve está no Palácio Planalto ao vivo e conversa com a gente sobre esse assunto. Olá, Paulo. Já se sabe quando o texto vai ser apresentado ao Congresso? Olha, Leandro, isso pode ocorrer ainda hoje. Foi pelo menos isso que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse na última sexta-feira em São Paulo, depois de se reunir com o presidente de exercício, Michel Temer, mas também pode ocorrer nos próximos dias, até quarta-feira dessa semana, já que os últimos números do orçamento ainda estão sendo fechados pela equipe econômica. Lembrando que o governo precisa, sim, enviar até o fim deste mês o projeto do orçamento de 2017 ao Congresso Nacional. Na última sexta-feira em São Paulo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também adiantou que o orçamento do ano que vem já vai incluir o mecanismo que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos, tendo a inflação do ano anterior como referência. Vamos ouvir agora o ministro da Fazenda. As despesas totais do ano de 2017 serão aquelas de 2016 previstas, acrescidas da inflação prevista para 2016 de 7,2%. Por quê? Porque a proposta envolve itens discricionários e que permite, portanto, que o governo já adote como proposta ao Congresso Nacional o limite já que consta na PEC, que é a proposta de emenda constitucional, limitando o crescimento dos gastos da União. Henrique Meirelles disse também que as áreas de saúde e educação vão ter seus limites mínimos estabelecidos pela Constituição em termos de investimentos confirmados nessa proposta de orçamento para o ano que vem. E mesmo que a proposta de emenda constitucional seja aprovada pelo Congresso Nacional, caso isso ocorra entre o fim desse ano e o começo do ano que vem, essas duas áreas, saúde e educação, não vão ter cortes. Já o presidente em exercício, Michel Temer, participou de um almoço na residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Michel Temer estava acompanhado pelos ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e do secretário de governo, ministro Geddel Vieira Lima. Junto com os líderes partidários discutiram a pauta de votações na Casa e matérias consideradas importantes, estratégicas pelo governo federal. Entre elas, o projeto de lei que estabelece a renegociação da dívida dos Estados com a União. O texto base desse projeto já foi aprovado há duas semanas, mas ainda faltam quatro destaques para serem analisados e votados. A previsão é que essa votação ocorra ainda nesta segunda-feira. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo. Bom trabalho. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.